Olá pessoal, vem mais uma dica, vamos falar então agora sobre campos calculados na tabela Calculate e Internal Calc. Como é que funciona? Bem, eu vou mostrar, eu vou colocar uma tabela para nós aqui, vou pegar a tabela em venda, aí venda, né? Deixa eu só, deixa eu dar um refresh aqui em venda. Tá, deixa eu tirar a parcela. Beleza, está aqui a minha e venda, tá? A minha tabela e venda, beleza? Eu vou dar dois cliques aqui, executar, note que ela tem aqui então os campos e aqui ela tem a quantidade vezes o custo que dá o total. Eu vou criar mais dois campos, eu vou criar um Calculate e Internal, tá? Como é que a gente faz isso? Bem, antes eu vou pegar um Data Access, um Data Source, quer dizer, eu vou colocar, ligar com a nossa venda e pegar um dbgrid no Data Control aqui, tá? E ligar com o nosso Data Source. Vou colocar para True, tá? Dá dois cliques aqui e vou diminuir um pouco a área do nome aqui, eu vou botar no Pro só 200. Muito bem. Fechar aqui. Tá. Muito bem. Agora vamos clicar sobre a tabela com o botão direito, Field Editor, adicionar os campos e aqui com o botão direito novamente, New Field. Eu vou botar aqui Total, Total, tá? Vou botar Total 1, tá? Para a gente ver depois e Total 2. Ele vai ser do tipo Currency. O primeiro então vai ser Calculate, Calculate, tá? Beleza? Vamos fazer o primeiro então. Nós vamos clicar para... Como funciona? Vamos clicar na tabela e você vai vir no evento OnCalcFields aqui, CalculateFields, e vai fazer o seguinte. Vamos lá então. E venda table, tá? Total 1, ponto. E o E vai ser igual a e venda e o aprós, ponto, as, as integers, né? Vezes nosso e venda, que é o iCusPro, né? Que é o custo, né? E venda iCusPro, ponto, as, float. Ah, faltou o table aqui, né? Pera aí. Venda table, tá? IcusPro, ponto, as, float. Beleza? Muito bem. Vamos compilar. Tá. Ainda, pessoal, veja que não apareceu aqui. Por quê? Porque nós temos que adicionar aqui então ao nosso dbgrid, né? Propriedade, file name, total 1, tá? Eu vou deixar o título assim mesmo. Agora sim, vamos compilar. Ó, perfeito. Tá aqui, ó. Veja que ele já fez os cálculos, igual aqui ao iCusPro, né? Que ele pega, já tinha calculado os totais. Então, ele tá multiplicando essa coluna vezes essa aqui, tá, pessoal? Então, esse aqui, que a gente fez para o primeiro, é o campo... É... vou botar aqui. É o campo calculado. Agora nós vamos fazer o internal, tá? Tá, pessoal? Esse aqui, então, é o calculatete. Se não me engano, é assim, né? Calculate, tá? Agora nós vamos fazer o outro. Nós vamos fazer o próximo campo, que é calculado também, que faz a mesma coisa. Alguns preferem o calculado, calculate, né? Que esquema é rápido. Outros já preferem o internal calco, que faz um calco interno mais rápido. Tá, isso aí vai depender. Então, você pode usar e verificar você mesmo aí, tá bom? Vamos fazer aqui agora. Então, eu vou botar total 2. Vou botar a clima de minuto na mesa. Ele vai ser do tipo corrense, tá? E agora vai ser internal calco. Marcamos aqui. E ok. Beleza? Muito bem. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Simplesmente eu vou pegar isso aqui. Dá um control C. Dá um control V. E vou trocar aqui para total 2. Vejo que não altera em nada aqui. Esse aqui, então, é o internal calco. Que são cálculos internos. Vou pegar no meu DBGrid e adicionar. Vejo que já está aqui o total 2. Apareceu aqui. E vamos, então, compilar. Olha só, pessoal. Beleza. Tranquilo. Olha só. Esse aqui é o total que já vinha na tabela. E esses dois são os totais. Veja. O calculate e o internal. Veja que eles funcionam, né? E aqui, então, fazem a nossa multiplicação. Tá? Então, esse você pode usar, pessoal, aí. Para fazer o cálculo, né? Se você não quer fazer um campo. Ou, de repente, quer fazer um campo desse. E colocar ele depois para salvar lá na... Na outra tabela. Você pode usar ele, né? Simplesmente você pode usar ele aqui. Pegar o valor dele. No edit, alguma coisa. E transportar para outra tabela. Esse é o valor aqui total. Tá bom? Vai depender da maneira que você vai fazer ou vai realizar. Então, é isso que eu queria mostrar para você. Eu calculei o internal.calc. Como ele é criado. Ok? Tá? Como ele é criado e como ele é usado. Ele é usado, então, no evento onCalcField. Tá? Da nossa tabela aqui. Tá? Simplesmente pega ele. E faz a multiplicação do campo que você quer fazer. O divisão, o soma, o subtração. Entendeu? Aqui a gente está multiplicando. Porque a gente está pegando um valor vezes uma quantidade. Tá bom, pessoal? Essa aí é a dica, então, agora. Deixa eu só puxar para cá. Dica da hora agora. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like, uma força aí. Até a próxima. Tchau, tchau.